Música Oi meninas, tudo bem? Hoje eu voltei com umas dicas bem legais e penteadas pra você usar na escola e no trabalho na faculdade, meninas. É super prático e bem fácil de fazer. Você vai precisar apenas de uma xuxinha e de grampos. Provavelmente você tem isso em casa. Grampos e uma presilha bonitinha. Eu vou ensinar uns três hoje. Então meninas, a primeira é a boa e famosa, o bom e famoso enroladinho. Então, você fica com o seu cabelo do lado ou no meio, dos dois jeitos dá certo. Então a gente vai começar pegando uma mecha aqui da frente do cabelo, ó. E vamos enrolar ela com os cabelos de trás, assim, ó. Tipo enrolando mesmo, pegando e enrolando. Pega o da frente, puxa o de trás e enrola. E vai enrolando. Quando chegar bem por aqui, você vai pegando por aqui e enrola. Pega e enrola. Aí quando chegar bem aqui, você pode prender com uma presilhinha bonitinha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Esse aqui é um penteado bem facilzinho, né? Não é um penteado, é só enroladinho lateral. E você pode usar assim. Se você quiser, você pode fazer, deixar o cabelo solto como o meu. Ou jogar tudo para o lado, que vai ficar bem bonitinho. Ou fazer uma trancinha aqui. Vamos para o segundo. O segundo é basicamente a mesma coisa. Só que a gente vai enrolar os dois lados. Eu vou colocar meu cabelo para trás. Vou repartir no meio. Repartir no meio. Ele vai ficar assim. Então, a gente vai enrolar esse lado do mesmo jeito do outro. Ó, pega aqui, bota para trás e vai enrolando. Pega aqui na frente e enrola para trás. Na frente e enrola para trás. Frente e enrola para trás. Aí a gente vai deixar ele assim, ó. Quando chegar bem aqui, você prende com o grampo. Eu vou já dizer o que a gente vai fazer com ele. Você pode deixar ele assim. Assim, ó. Então, grampo aqui. Ou por dentro do cabelo. E vamos fazer do outro lado agora. Enrola, pega a frente e bota para trás. Pega a frente e enrola. Vai enrolando. O cabelo literalmente aqui na frente. Para ele ficar assim, ó. Bem arrumadinho. Pega aqui atrás e enrola. Aí quando chegar aqui, enrola mais um pouco. E prende aqui atrás. Você já vai usar isso com a presilha bonitinha. Como a que eu mostrei. Como essa, ó. Bem, você pode ficar com o cabelo assim, enroladinho na frente, ó. Que fica bem bonitinha. E a presilhinha aqui. Tá vendo? Tá vendo? As duas presilhinhas. Deixa eu virar novamente. Aqui, ó. Ou, a gente pode colocar só uma. Tira a uma das presilhinhas. Pega um enroladinho no cabelo. Bota bem no centro. Enrolando até o meio. Assim. Enrola até o meio. E prende. Faz a mesma coisa com isso. Enrola. E quando chega no meio, prende. A gente enrola de mais até no meio. O ideal é que você tenha umas presilhas bem bonitinhas. E por último, você pode colocar o cabelo do lado. Depois que você fizer qualquer coisa aqui em cima. Fazer uma xuxinha. Colocar uma xuxinha aqui. E usar o cabelo assim, que fica bem bonitinho. Você também pode enrolar aqui em cima. Pra não ficar aparecendo a xuxinha. Enrola. Pra ficar aparecendo e prende com grampinha. Vai ficar assim. Ou... Você pode fazer uma trança. Lateral. Desarrumada mesmo. Porque o charme das tranças hoje são... Assim. Que elas fiquem bem... Bem jogadonas. Eu acho que todo mundo sabe fazer uma trança, né? Então faz uma trancinha. Deixar ela toda... Não quero... Cara de preguiça. Trança cara de preguiça. E vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, né? Então, meninas. Essas foram algumas... Algumas ideias de penteados pra você fazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu uso esse aqui com um look bem romântico. Ficou lindo, lindo, lindo. E é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, dá um gostei aqui pra mim. Aqui embaixo. Se inscreve no meu canal pra me ajudar. E não esquece de passar no blog. Ele é o www.pinkwomanfashion.com E é isso, meninas. Qualquer dúvida, sugestão e mais alguma coisinha. É só entrar em contato comigo comentando aqui. No box de comentários lá no blog. Tem a parte de comentários também. Você pode me adicionar no Twitter. Ele é o arroba Ursula Pink Woman. Você pode deixar um recado lá que eu também respondo. E é isso. As formas mais rápidas de falar comigo são essas. E também no Facebook. Curte lá a minha página. Leja o recado que eu respondo na hora. Super beijo e tchau, tchau.